Top 3 Redsets Gamers, qual deles é escolher? Hoje eu tô com o nosso JBL Quantum 200, HyperX Cloud Senior Core e o nosso queridíssimo H2000 e 2D. Qual deles será que é o melhor? Bora descobrir isso hoje, vamos lá! Bora testar o nosso JBL Quantum 200 então. Dentro da caixa vem esses par de manual que eu nem sei pra que serve, nem vou ler, vou deixar aqui no cantinho. Vem aqui o nosso adaptador e também o nosso headset. Galera, eu achei muito, muito bonito esse headset, tem uma qualidade muito boa, assim, na pegada você consegue perceber que ele é realmente bem construído, tem uma qualidade JBL mesmo, tá? Outra coisa que eu já pude reparar assim que eu coloquei na cabeça foi a qualidade de conforto dele, tá? Mano, é muito confortável, tem uma qualidade muito boa. As nossas earpads, elas ficam em volta da sua orelha, então ela não aperta, ela abafa bem o som externo. E também aqui na parte de cima a gente tem um costado muito bom, então pra você que usa por horas e horas pode ficar tranquilo, porque, cara, assim que você coloca, ela fica bem abafada, não dói a sua cabeça, não aperta e é muito confortável. Até porque ele não é tão pesado, então não fica fazendo uma pressão aí pra baixo na sua cabeça. Já que nas hastes, a gente tem umas hastes em plástico, beleza? O que pode ser muito triste pra muita gente, porque galera fala que isso aqui é cabra fácil. Sinceramente, eu ainda não tive problemas quanto a isso, mas se você derrubar no chão, pode sim ter algum problema com isso. No nosso microfone, a gente tem um microfone que sobe e desce e ele é mais interessante, que é o Flip to Mute. E o legal é que quando você coloca, você desce e sobe dentro do seu ouvido aqui na parte da esquerda, você ouve um barulhinho de ferro, né? Como se fosse um botãozinho de ativar e desativar, o que eu achei mais interessante. E pra quem não sabe o que é Flip to Mute, é basicamente tecnologia de quando você abaixa o microfone, você consegue falar. Subiu ele, fez o botãozinho, fez o cliquezinho, tá pronto, tá mutado. E se você olhar aqui na nossa concha, a gente tem um botãozinho de aumentar e diminuir volume, o que eu acho muito interessante, porque o Flip to Mute já tá aqui, né? O botão de mutar, teoricamente, já tá aqui no nosso embutido, no nosso microfone. Aumentar e diminuir volume tá por aqui, o que, sinceramente, é muito melhor do que você ter um botão aqui no fio, né? Isso atrapalha, às vezes enrosca em algum lugar, é muito chato, tá? Outra coisa é o nosso cabo, é um cabo muito, muito bom. Cara, não é um cabo tão longo, mas tem uma coisa de muito boa, né? Você vê que ele é bem trançado. E também temos um P3 em L. Esse P3 aqui em L é muito bom pra você que joga em console ou usa em celular, é sensacional. E se você joga em PC ou outro dispositivo que precisa de um P2, um adaptador, notebook, PC, você tem aqui o adaptador de P3 pra P2. Pode ficar tranquilo que não vai perder qualidade de som, né, de microfone. Esse headset já conta com 50mm de drivers, infelizmente ele não tem um 7.1, mas, sinceramente, pra mim não faz muita diferença, até porque é emulado, e se você usa no console, nem vai fazer diferença. E bom, gamers, o som que vocês estão ouvindo agora é do nosso JBL Quantum 200. Cara, eu gostei muito do microfone desse racarinha aqui, ele tem um cancelamento de ruído, tem o Flip to Mute, então se eu levantar ele vai ser mutado. Os caras já estão me matando aqui, mano, aí não, né, mano. Então, assim, o som dele é muito bom, dá pra você ouvir tranquilamente de onde os seus inimigos estão, se eles estão na esquerda, na direita, até na questão do som de cima e embaixo, é muito mais suave de você ouvir. E o microfone dele, mano, é outros 500, é realmente muito bom. E outra coisa que eu achei muito interessante desse headset é que nas conchas você consegue ver o L de Left e o R de Right. Fora que quando você pega o seu headset é muito fácil de você saber qual é o lado direito ou esquerdo, e também as conchas viram pra dentro, caso você queira colocar como uma caixinha de som, ou tá com o cabelo molhado, sei lá, não quer colocar o headset, quer escutar o som, tá aqui. Uma coisa que eu não gostei muito desse headset é que nas conchas aqui é em Black Piano, tá? Isso aqui pode ser que venha a sujar bastante aí e riscar muito fácil, beleza? Mas tirando isso, mano, é um headset muito interessante e por ele ser P3 você consegue usar ele basicamente em qualquer dispositivo, seja celular, console, os novos da nova geração, antiga geração, enfim, é muito bom. Bom, deixa eu com o nosso HyperX Cloud Stinger Core nas minhas mãos, então. E uma coisa que é muito interessante, galera, é que já nas nossas arces a gente tem arces em metais, o que é muito bom pra resistência do nosso headset. Ele é um headset bem mais levinho em relação aos outros, tá? Já nas nossas earpads a gente tem earpads com cancelamento de ruído passivo, o que é basicamente quando você coloca o seu headset, ele abafa e isola bem o som externo, tá? Isso é muito gostoso, fora que ela também fica em volta da sua orelha, não fica apertando, e o que é mais importante é que dá pra você jogar por longas horas, beleza? E aqui no nosso microfone a gente tem um microfone que sobe e desce, ele é bem maleável, então você consegue colocar e deixar um pouco mais longe, um pouco mais perto. Ele não é flip to boot, então você sobe e desce aqui, não vai mutar, beleza? Bom, galera, esse aqui é o som que vocês estão ouvindo, então, do nosso HyperX. Cara, o som é muito bom, só que ele parece ser um pouco abafado. É um som bom, dá pra você ouvir tranquilamente os seus amigos, o áudio dele também é tranquilo, você consegue ouvir de onde que estão vindo os passos, de onde que estão vindo os seus inimigos. Cara, eu sou um pouco ruim no Fortnite, mas dá pra você ter uma noção muito boa de onde eles estão vindo, se estão em volta de você, atrás, de um lado esquerdo ou direito. E na questão de comunicação, você vai conseguir comunicar com o seu amigo tranquilamente com o seu microfone. E o som que vocês estão ouvindo agora é do nosso HyperX Cloud Stinger, beleza? O microfone dele é, como eu disse, é bom. É um pouquinho abafado só, mas tirando isso dá pra você equalizar com algumas coisinhas, deixar um pouco menos abafado. O mute dele, e aumentar ou diminuir o volume, fica aqui na nossa controladora do cabo. Então você consegue aumentar, diminuir o volume, botar e desmutar o headset. Já que nos cabos a gente tem uns cabos que saem das duas conchas e se juntam aqui depois. É um cabo anti-embarinhamento, é um cabo emborrachado, que eu achei mais interessante. E na nossa conexão a gente tem um P3. Esse modelo aqui de headset que eu tô usando, do Cloud Stinger Core, é a versão de console. E eu recomendo você pegar a de PC, porque já vem um adaptador de P3 pra você usar no PC caso você queira, tá? Uma outra coisa que me chamou a atenção é que o cabo é um pouquinho menor em relação aos outros. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é que esse headset tem uma qualidade muito boa. Se você ver, é HyperX na cara, tem o login deles aqui, Kingston aqui dentro. Então a qualidade de som é muito boa pra você jogar, é tranquilo ouvir músicas. O microfone dele também tem uma qualidade muito boa, dá pra você ouvir claramente os seus amigos aí. Os seus amigos vão te ouvir claramente enquanto você tá falando. Uma coisa que eu não gosto muito, que pode ser que dê problemas futuramente, é o cabo ser juntinho, que é um de cada lado. Se fosse um só, eu acho que ia ser bem melhor. Mas serve pra você colocar aqui, ó. Não vai ter muito problema. Bom, bora dar uma olhadinha no nosso Ravint H2002D então. Muita gente pode ter falado que já viu esse headset em algum lugar. Assim como o nosso Fallen Morsigo, ou então o nosso Red Dragonzios. Sim, é basicamente o mesmo headset, só que eles são remarcações desse Ravint aqui, beleza? Então se você olhar, é uma nova versão bem mais simples, né? Mas ainda serve muito bem, tá? Se você olhar, nossas earpads, elas ficam em volta da sua orelha. É muito gostoso, ela bafa o som. É bem confortável, você que usa óculos pode ficar tranquilo. Usando pra horas e horas. Aqui na nossa parte de cima tem um álcool encharado muito gostoso e confortável também. Nosso microfone é um microfone maleável e destacável. Então se você não quiser mexer com eles, sei lá, vai escutar só uma música andando na rua, você coloca só o headset aqui e pronto, sai usando. Já na nossa construção, ele tem uma construção aqui com ashas em metais, o que é muito interessante porque não vai quebrar fácil, né? De frente da classe de plástico. Cara, é um headset, ele abre bem, é um pouco maleável e é muito gostoso de você colocar ele no seu ouvido porque ele abafa bem o som externo. Já que no cabo a gente tem um cabo realmente bem comprido, é um cabo trançado. Também não tem aquela questão do anti-emaranhamento, mas ele, sei lá, parece que embaraça bem menos, sabe? Temos a controladora, essa controladora aqui é bem simplesinha, tem um botão de aumentar e diminuir o volume, né? Que é um scrollzinho. Esse scrollzinho parece muito frágil, sabe? Parece que vai quebrar na sua mão, mas se você não ficar mexendo com muita força, não ficar enroscando ele debaixo da mesa, acho que tá tudo de boa. Tem um botão de mutar e desmutar o seu microfone, tá? Então tá tudo aqui embutido no seu fio, tá? Outra coisa também é a nossa conexão. Ela é uma conexão em P3, então pra você conectar no seu celular, console, PS5, PS4, Xbox One, Series X. Basicamente em qualquer console ele vai funcionar, qualquer dispositivo. E se você quiser usar no seu PC ou notebook, que tem entrada aqui, ó, P3, você pluga aqui o P3 e sai P2. Áudio e microfone. Pode ficar tranquilo que isso aqui não vai perder qualidade, tá? É mais pra você fazer uma conexão aí de adaptação. Bom, galera, o som que vocês estão ouvindo agora aqui do nosso Havit H2002D. Sinceramente, cara, é um som muito bom, dá pra você ouvir tranquilamente e certinho de onde seus inimigos estão vindo, Cima, abaixo, lábios do diroto. E o microfone dele é muito legal. Cara, por ser destacável, eu achei que ia ser pior, mas eu me surpreendi com o resultado dele, tá? E o mais gostoso é o conforto dele, cara. Realmente muito bom, não tive problemas quanto a ficar muito tempo jogando e sentir muito ele. Até porque é um fone um pouquinho mais pesado que os normais, mas ainda assim é muito confortável. Bom, já na questão de garantia, se você comprar ele aqui nacionalmente no Brasil, você vai ter diretamente a garantia na loja que você comprou. Agora, se você importou, pode ser que seja um pouquinho mais complicado essa questão, beleza? E bom, aqui no nosso HyperX Cloud Singer Core, uma coisa que eu gostei pra caramba, que é um ponto totalmente diferente dele, é que basicamente você tem dois anos de garantia diretamente com a fabricante. Então, é uma coisa que me deixaria muito mais firme na hora de escolher esse headset. Tirando que o som é uma qualidade muito boa, o microfone é muito bom, pra você que usa no console, mano, é excelente porque ele já usa o P3, beleza? Se você estiver usando a versão de console de PC, no caso, que é a versão que eu indico, é muito mais legal porque você vai conseguir usar em outras plataformas como no PC também. Aqui no nosso JBL Quantum 200, ele se destaca principalmente pelo seu conforto, qualidade de sonora e microfone. Sinceramente, são os três pontos principais desse headset, conta com 50mm de driver. Se você quiser usar aqui, ele tem um P3 pra você usar em console, PC, celular. Se você quiser usar no seu PC ou notebook, você puga aqui no adaptadorzinho e pronto, sai usando. E por último, o nosso Ravint H2000 2D, que é um headset muito interessante também, que muita gente curte. Só que assim, você pode destacar o microfone dele, é um diferencial muito da hora dele, tem uma qualidade muito boa, tanto de conforto quanto de microfone e som. E hoje eu estarei levando o nosso JBL Quantum 200 porque, cara, tem uma quadra de som fantástica, o microfone é muito bom em construção, o conforto é maravilhoso. Mas os três headsets aqui, em geral, são realmente muito bons, inclusive eles batem de frente entre si e fica aí mais na questão do seu gosto também, beleza? Tô deixando o link deles em todos aqui na descrição com o melhor preço, mais barato que eu achei na internet, hein, mano? Então tá valendo muito a pena qualquer um desses headsets aqui. Tô deixando mais dois vídeos pra você continuar assistindo a gente aqui, até a próxima e falou!